E antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês me seguir lá no Instagram e quando o meu perfil bater mil seguidores eu estarei sorteando uma camisa oficial da seleção brasileira. Um dos principais atacantes do futebol mundial, Alex Sanches foi disputado por inúmeros times nesta janela. PSG, Bayern de Munique e Manchester City tentaram, mas foi o Manchester United que ficou com o jogador. Aos 29 anos, o chileno ainda tem muita estrada pela frente, mas já pensa na aposentadoria. E ele revelou qual clube gostaria de pendurar as chuteiras. Em entrevista no Chile, Sanches foi questionado sobre este tema. Bastante sincero, o jogador admitiu que gostaria de defender a Universidade de Chile. E revelou um motivo especial para voltar às origens no futebol chileno. E vestir a camisa de um clube que jamais defendeu na carreira. Abre aspas. Meu pai que agora está no céu era um defensor da Laú. E acho que a verdade é que muita da minha família gostaria que eu terminasse lá. Fecha aspas. Afirmou. Comprado pelo Manchester United na metade desta temporada, Sanches já fez 10 jogos na nova casa. Mas só anotou um tento até aqui. Pelo Arsenal foram 8 tentos marcados em 22 partidas disputadas. Um dos poucos destaques do atual elenco de São Paulo, o zagueiro Rodrigo Caio está próximo de ser negociado com outro grande clube para o restante de 2018. Segundo informações, Rodrigo Caio tem uma proposta oficial do Flamengo. Que teria oferecido salário de 320 mil mensais ao jogador e uma quantia que gira em torno de 14 milhões de reais para o tricolor negociar o seu principal zagueiro para o clube carioca. O meio Everton Ribeiro seria o nome que agrada a diretora de São Paulo para uma possível troca. O diretor de futebol de São Paulo, Raí, confirmou a proposta oficial do Flamengo, mas garantiu a permanência de Rodrigo Caio na equipe. O atacante Dentinho, que atua pelo Shakhtar Donetsk, pode estar retornando ao futebol brasileiro. Segundo informações, Dentinho tem uma proposta do Corinthians e pode retornar ao clube paulista depois de muitos anos no futebol europeu. O empresário do jogador confirmou as negociações e crava que o acerto com o Corinthians está próximo, mas que o jogador chegaria apenas em junho para a disputa do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Se o bonde passar, se eu olhar pro lado centro, não tem o que falar, é que de nós quem sabe é nós. Veste o capuz preto, preto e sinaliza o... Tchau!